Fala meus dracônicos favoritos desse Brasil, tudo beleza com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World Evolution 2 E no vídeo de hoje estamos novamente no nosso parque, o parque de San Diego, o parque do deserto E no vídeo de hoje pessoal, nós vamos estar aqui construindo a nossa última atração Não fiquem tristes galera, pois esse não será o fim da série, será apenas o fim desse parque em específico Para que a gente tenha a partir da próxima vez, que a gente tenha mais liberdade, certo? Para fazer o próximo parque, no caso, vai ser em um mapa que vai ser mais aberto Vai ser em um mapa que vai ter mais espaço para a gente construir Então as construções em si vão ficar muito melhores E como vocês viram ali, um dos nossos dinossauros contraiu a raiva Isso não é nada bom, a raiva deixa o dinossauro agressivo, então ele vai querer bater em tudo que ele vê pela frente Então a gente tem que ir ali rapidinho para resolver esse problema Na verdade, isso é passar aqui, né? A gente primeiro tem que tirar uma foto do bicho com raiva Acho que isso deve valer de alguma coisa Um ferrão na frente Aí, vamos lá, pesquisar Raiva Vamos lá, rapidão, rapidão 16 segundos A gente tem que pôr uma galera para descansar, né? Que o pessoal está meio agressivo Tem três visitantes Tem três visitantes, não Tem três dos meus cientistas que estão bem mal-humorados, né? Então vamos colocar eles para descansar aqui Acho que já resolveu o problema da raiva aqui É, já está vindo, né? É, tratar a nossa galera, né? Da medicina já está indo cuidar Eu esqueci o nome Eu sou muito burro, tem hora Vamos lá Esqueci qual é o nome que a gente dá para eles É, os veterinários, né? Mas não... Unidade veterinária Isso aí, a nossa unidade veterinária está indo lá Resolver o problema Raiva é contagiosa também Então é bom, né? Que eles resolvam isso rápido Aí, epidemia controlada Então está de boa Que já quebrei aqui logo, né? Porque a gente vai ter que construir Eu vou construir o aviário bem aqui Eu, inclusive, vou tirar Isso daqui A energia Vou tirar esses negócios daqui Vou quebrar isso aqui Que a gente... Eu vou tentar abrir um espaço bom Eu posso até fazer na hora de decorar aqui A nossa cutscenezinha A nossa cenazinha, né? Porque o aviário, assim como a lagoa Não tem muito o que fazer A lagoa ainda deu espaço Para construir alguma coisa ao redor O aviário, a gente já não tem esse benefício, né? Ele ficou ainda por cima estranho aqui Ele ficou muito bizarro, na verdade Mas não temos muita escolha É o espaço que nós temos Eu até pensei em fazer aqui Eu vou até dar uma olhada Vamos ver Eu acho que aqui, inclusive, pode ficar melhor Mas aí eu vou ter que quebrar esse monotrilho aqui Vou ter que destruir ele também Eu vou tentar fazer uma construçãozinha legal aqui, gente E eu já volto Inclusive, acho que eu até posso quebrar esse monotrilho aqui Porque tem um outro ali, né? Eu posso conectar ele em algum ponto aqui Nesse aqui, por exemplo Eu posso ir quebrando aqui E para ir juntando, né? Juntando no outro monotrilho que tem ali embaixo Ele, inclusive, está sem, né? A gente está monotrilho Vou deixar passando ali, né? Para que passe por dentro da lagoa Vai passar aqui E foi Beleza Será que os torcedores estão Acabaram que estão brigando ali E bom, pessoal Eu vou fazer aqui então, né? Vamos ver se eu consigo fazer algo melhor Do que o que eu fiz aqui Essa gambiarra esquisita Eu vou aproveitar E antes de começar a construção Eu vou vir aqui Cerca Não é cercado não É atração E já botar para pesquisar isso aqui É isso aqui mesmo Não vai levar muito tempo Então, fiquem aí com a nossa timelapse Muito bonita Da gente organizando o aviário Nossa última atração Aqui em San Diego Então, bora lá Então, fiquem aí Então, fiquem aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Se ele vai agüentar esse lugar, né? Que é meio apertado aqui. Vamos ver. Ele tá explorando o ambiente. Ele vai expandir aí no território, mas a área que ele gosta, assim, é bem pequena. Então ele vai conseguir se adaptar bem ao ambiente e tudo mais. Tem bastante areia aqui pra ele. Tem um espaço pequeno, mas é um bom espaço pra que ele voe. Ele realmente acabou gostando do lugar Eu acho que ele vai pousar em cima do ferrinho ali Não Enfim, enquanto ele explora aí Eu já vou colocar mais uma revoada de Tropeognathus aqui pra incubar Deu muito trabalho pegar esses Tropeognathus Esses bichos são muito difíceis de encontrar fóssil São animais bem complicados de achar Mas eu consegui Tropeognathus aí, ele tá observando o lugar Acabou de sair da incubadora E lá foi ele Levantou o voo E agora ele vai expandir, ele vai explorar o território Ele gosta, ele é bem tranquilo quando tá espaço no geral Eita Ele levantou o voo ali, parece que ele tinha que tentar bater no topo aqui do aviário Mas não, foi bem de boa Eles estão bem tranquilos por enquanto Eu não sei se eles tem algum problema de coabitação um com o outro E aparentemente não Eles não tem nada um contra o outro O Tropeognathus só não gosta de tapejaras no geral Ah, o Ketson gosta de tapejaras, searadactyla e de morfodons Mas ele vai ter que aprender a coexistir com os Tropeus por aqui Vamos ver Aí aqui foi dois, acho que três já tá de bom tamanho Que pelo menos assim nós não vamos ter muitos problemas assim com espaço pra todos eles O nosso Ketson tá de boa aqui né Ele tá comendo peixe Muito legal, acho muito legal a animação do Ketson De fazer tudo no geral Na nossa série de vidas selvagens Eu planejo pôr ele futuramente Ele é um grande perigo pra Adrossauros no geral Porque ele caça esses animais Ele tem uma animação muito legal De derrubar os bichos no chão E pra matar eles Eu acho muito interessante de assistir a animação dele né De matando esses animais assim É muito legal de ver Mostra né Que o cuidado que eles tiveram pra detalhar né Que por ele ser muito grande Ele seria capaz de predar esses animais de médio porte né Opa Não tô interessado no momento O nosso parque atingiu né As expectativas que nós queríamos Cinco estrelas Não deu pra colocar tantas espécies Mas tudo bem Até porque o legal A ideia né Principal É a gente ir fazendo vários parques E colocando vários animais né Diferentes Os nossos Plesiosauros são ali de boa E bom galera Vamos colocar aqui os Tropeognatos Os últimos animais a serem colocados aqui em San Diego Vamos lá Ó Agora foi dois Um branquinho E um em tons amarelados Aí eles estão levantando o voo Isso aí Pelo visto eles gostaram do ambiente Isso Atendeu as expectativas de todos Eu imagino O som do bater de asas deles é bem alto assim Acho interessante que é totalmente a prova de som o aviário Porque também não dá pra ouvir as asas deles batendo Pra ouvir a gente tem que entrar aqui Senão a gente não consegue escutar do lado de fora Vamos ver quantas pessoas já devem estar observando Tem poucas Mas a atratividade está bem alta Deixa eu ver quanta de atratividade que o Ketson dá Vamos ver 2.400 É um animal que chama bastante atenção É o maior voador que existe Os Tropeognatos ali levantando o voo Mas bom galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos E nos vemos no próximo vídeo De Jurassic World Evolution Ou em algum outro vídeo Que eu possa estar trazendo aí em breve Alguns vídeos de Path of Titans Então fiquem atentos ao canal Que aqui a gente não para E é isso galera Valeu Falhou Tchau